A gente está numa situação hoje de disseminação do empreendedorismo tão grande que empodera os jornalistas que estão querendo empreender e dá credibilidade dentro desses grandes conglomerados de mídia para que comece a subcontratar conteúdo, que era uma coisa que não se fazia. Então acho que a possibilidade de hoje, o contexto de hoje é favorável sim. Os patrocinadores mudaram. A vida não é só achar o emprego no globo. A vida é pensar um novo contexto para empreender. A gente na área de economia criativa em geral costuma falar que o ideal é a gente pensar em empreendimentos sustentáveis de longo prazo. Porque a gente na cultura está muito acostumado a fazer projetos de captação de recursos. Você faz um projeto, capta recursos, executa aquele projeto, presta contas e acabou. O ideal é que a gente tenha empreendimentos mais de longo prazo que vão fazer com que os jornalistas tenham mais segurança, tenham mais perspectiva de crescimento, porque ser trilha a vida inteira é muito difícil, é muito instável. Então o ideal é que a gente tenha empreendimentos que não precisam ser grandes conglomerados de mídia como eles eram. Hoje em dia isso já está se quebrando. Você tem pequenos blogs, pequenos grupos de jornalistas prestando serviço para essas grandes marcas de mídia. Você tem pequenos grupos prestando serviço para a área, por exemplo, de publicidade ou de marketing de grandes empresas. Enfim, eu sou sempre a favor da gente pensar não num projeto, mas num serviço que um grupo de jornalistas pode vender ou num produto, numa coisa escalável que um grupo de jornalistas junto pode pensar, desenvolver e entregar para o mercado. Antigamente a gente falava sempre para o empreendedor que tem que fazer um plano de negócios. Hoje em dia existem diversas ferramentas, existe o Canvas, existem ferramentas de planejamento estratégico, de definição de quem é, o seu público-alvo e tal. E assim, acho que é fundamental. O momento planejamento, que a gente muitas vezes não faz, é fundamental. É fundamental para alinhar a visão entre os sócios. Às vezes o pessoal quer trabalhar com audiovisual, um só quer fazer produção, autoral, longa-metragem, projetos caríssimos, de captação longuíssimos e outro fala não, beleza, eu quero fazer isso, mas posso fazer publicidade. Enfim, se você não sentar para combinar, você não sabe a regra do jogo. Você quer ir para o norte, o seu sócio quer ir para o sul. Então assim, a ferramenta de planejamento é muito legal, não só para entender novos horizontes, possibilidades, visão de tecnologia, P&D, parcerias, mas também para prever possíveis problemas. Então assim, acho que partir daí é muito importante. E a prospecção, né, estar na rua, fazer comercial, o jornalista já faz isso, ele é um profissional que não pode ficar sentado atrás da bancada, tipo um engenheiro químico, ele tem que estar no contato com as pessoas. Então assim, tentar perder um pouco daquela coisa do mito de que eu estou vendendo. O jornalista tem um pouco, né, de problema, às vezes ético, com essa coisa de vender informação, de vender uma empresa. Ah, mas se eu sou empresa, eu não sou imparcial. Então entender qual é o produto que faz sentido para você prestar. E fazer comercial, aproveitar essa skill de relacionamento com pessoas e ir para a rua, vender, fazer projeto piloto, porque a gente está trabalhando muitas vezes com serviço. Serviço, você precisa ter algum serviço que você já tenha fechado que tenha dado certo. E aí quem vai te contratar pela primeira vez se você não tiver um portfólio?